tem dificuldade em tirar a arma, ele vai matar esse cidadão aqui, correu na hora, com vários tiros covardemente pelas costas, né, pareceu uma pistola, e ele sai correndo. O rapaz era dono de um posto de combustíveis, obviamente foi um crime de mando ou um crime de vingança. Não tem dúvida nenhuma, não pegaram o cara, Garrafa? Não pegaram e ainda não identificaram. O Garrafa narra pra gente aqui na tela da Band, me ajuda aí, ô Claudinho Gigante. O criminoso chega vestido de papangu, fantasia tradicional do carnaval pernambucano, mas ali ele não está pra curtir a folia. O alvo é este homem, de camisa verde, de 34 anos. Repare que o criminoso percebe a vítima de costas e vai sacar a arma. Se atrapalha com a fantasia, mas consegue tirar a pistola, e depois dispara várias vezes. A mulher que estava próxima corre assustada e vai tentar ajudá-lo, mas já é tarde demais. O assassino estava próximo de um local que acontecia a festa de carnaval e se misturou em meio à multidão pra fugir. A vítima foi identificada como Rafael Gonçalves, de 34 anos, e seria o dono do posto de combustíveis. O local foi fechado nos últimos dias. A polícia já recolheu outras imagens de câmeras de segurança e investiga a motivação do crime. Repare novamente na imagem que o criminoso foi até a geladeira, pegou uma garrafa com água, fica frente a frente com o alvo, tem a certeza de quem é, coloca a garrafa na mesa e vai atrás. Ele atira ainda por dentro da fantasia. Foram pelo menos seis disparos. E mesmo com Rafael caído, ele deu mais um tiro. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Olinda. Até agora, o assassino não foi identificado. A esposa ou estava na porta ali do mercado ou estava dentro do carro quando viu o rapaz sendo atingido e morto na frente dela. Que coisa absurda, né? Dificuldade pra identificar o cara. A câmera de segurança não vai mostrar nada, o cara tá fantasiado. Aproveita o carnaval, mas a inteligência da polícia vai identificar quem é esse covarde e vai botá-lo na cadeia. O rapaz que morreu era dono do posto de gasolina. Aí, possivelmente, a esposa entra desesperada, já vendo o companheiro morto ali no chão, morto com vários tiros. Que coisa! Ele nem percebeu que o cara se aproximou dele por trás, covardemente, como é covarde o bandido, meteu bala nele pra caramba por trás, pelas costas, e quando ele cai, ele dá tiro de confere pela frente.